A borboleta e a mariposa, ambas são símbolos de transformação. O que será que diferencia uma da outra? Borboletas, mariposas, animais cujo o significado é muito parecido, aquele significado de transformação. Quando a gente fala em arquétipo, mais uma vez, a gente está falando em modelo ideal. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Vou deixar o balãozinho aqui para vocês verem. A gente pensa em transformação porque é justamente isso. Ele tem aquele período de lagarta, vai para o casulo, que é um período difícil, um período de reclusão e depois se transforma. Pensando em nossas vidas, a gente sabe que passar por um período de transformação muitas vezes é um período difícil. Quando a gente fala do período que a lagarta está ali em seu casulo, a gente está falando em um período de reclusão. Muitas vezes até associado à tristeza. Tristeza é o sentimento que pede reflexão, que pede que a gente esteja trancadinho em casa. Acho que esse momento de pandemia também para muitas pessoas pode estar representando esse período de casulo, esse período de se repensar na vida para lá adiante surgir. Agora o que a gente quer saber é, vai surgir como uma borboleta ou vai surgir como mariposa? Qual é a grande diferença de ambas? Veja bem, ambas representando aí a transformação, porém, vocês percebem que a gente vê muito mais borboletas durante o dia e mariposas durante a noite. Mariposas têm hábito noturno. Na simbologia, qual é o significado disso? Muitas vezes a mariposa está buscando, muitas vezes não, a mariposa está buscando a luz da lua, a luz das estrelas, essa luz que eleva, porém, ela acaba se distraindo e se perdendo em luzes falsas. E isso faz com que ela continue buscando uma luz que não dá satisfação até que a pobre coitada morre queimada. Se a gente pensar simbolicamente falando, são pessoas que muitas vezes estão buscando a iluminação, alguma coisa maior, buscando se elevar, mas acabam se perdendo nas pequenas paixões, que a princípio até ilumina, mas se você chegar muito perto, queima. É muito melhor a gente estar associado à transformação ligada à borboleta, que sai desse período de casulo para ir lá cortejar as flores, para viver a vida em meio natureza e viver a vida buscando uma conexão muito maior, essa conexão solar, essa luz divina. Então, se transformar em borboleta, seria abrir as portas e a sua energia para o que é mais nobre, sem se perder nessas falsas luzes que ludibriam a gente. E você? O que você anda mais vendo por aí? Borboleta ou mariposa? Se for mariposa, fica atento! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima semana!